Olá, pensadores e pensadoras! Sérgio, bem-vindos! E no vídeo de hoje eu vou falar aqui pra vocês o que você deve fazer caso você tenha caído em um golpe na internet. Sim! O que é que acontece, pessoal? Eu fiz uns vídeos aqui, já tem tempo, nunca mais eu falei desse assunto de golpe na internet. E eu falei exatamente que você deveria evitar comprar certas coisas na internet, como, por exemplo, dinheiro falso, diploma falso de graduação, certificado falso, ensino médio anabolizante, porque boa parte das pessoas que estão vendendo, principalmente dinheiro falso, gente, boa parte das pessoas que estão vendendo esses produtos, sei lá, armas, eles estão simplesmente dando golpe, eles não vão te mandar nada. Uma vez que você mandar o seu dinheiro, as pessoas somem do mapa. E eu dizia, não façam confianças nesses contatos, pessoas, sites. Peguei exemplos concretos que estão anunciando na internet. Porém, porém, muita gente, mesmo vendo o vídeo, ainda comentou no vídeo, ah, eu queria alguém que me enviasse certificados no médio, ou que pedesse dinheiro falso. Daí, outros golpistas foram lá e mandaram o meu telefone, tá? Então, muita gente acabou caindo no golpe com o vídeo que eu tentei fazer, evitando o golpe. Beleza, eu tento tirar todos esses comentários aí, tá? Pra ver se não caiu no golpe. Mas, eu comecei a receber relatos de pessoas, não relatos, mas não relacionados ao vídeo, né? Inclusive, no inbox do Instagram, não tem nada a ver com o vídeo. Viram esses vídeos aí e pensaram assim, bom, esse cara deve entender de golpe, e vou perguntar aqui pra ele se isso aqui é golpe ou não, o que caiu no golpe é o que eu tenho que fazer, né? Daí, eu falei assim... Eu falei pra você não fazer. Por que você fez? Agora você quer remediar a situação. Mas chegaram outros casos que não são só anomalizantes, dinheiro falso, não são só coisas ilegais, tá? Tem golpes também que são feitos com coisas legais. Lojas falsas na internet, pessoas que se fazem passar por banco, tem de tudo. Então, tem aumentado, eu não sei se tem aumentado, mas pelo menos tem aumentado o número de pessoas que tem pedido esse tipo de informação, né? O que é que eu faço agora que eu levei um golpe, né? Ou perguntando se tal empresa ou... Enfim, banco, né? Confiava, mais casas de empréstimo. Daí, eu disse, beleza, vou fazer um vídeo aqui, pesquisar e fazer um vídeo do que você deve fazer quando você cai num golpe. A primeira coisa que eu digo, aconselho, não comprem essas coisas legais na internet com números que vocês virem em comentários de YouTube, tá? Pelo amor de Deus. Mas antes de me seguir no Instagram, Pensando Agora, me seguir no TikTok, Pensando Hoje, curtir a página do canal do Facebook, facebook.com.br Pensando Hoje, curtir esse vídeo, inscrever no canal desde já. Os links estão na descrição. Então, vamos lá. Tem diferentes golpes. Eu vou falar aqui primeiro dos golpes legais, vamos dizer. Porque tem uma lista imensa, eu ia falar aqui, mas é muito imensa a lista de golpes que estão rolando hoje na internet. Como eu falei pra vocês, tem, por exemplo, a questão de... Pessoas que foram comprar um produto numa loja que era falsa, ok? Primeira coisa, pode ter uma loja verdadeira até, que de olhar pra outra, ela para de enviar o que aconteceu com a lojas KD, que eu fiz vídeo aqui falando. Eu quase levei um gol pra conseguir recuperar, mas muita gente ficou sem nada. E tem também lojas falsas. Então, primeira coisa, preste atenção na sua barra de navegação, se realmente... Se você estiver na loja das americanas, americanas.1.br, vê se realmente está marcado americanas.1.br. Eu quase caí num golpe assim também. Era um Facebook, uma propaganda. E o Facebook está verificando mais agora a identidade das pessoas que postam propagandas lá, né? Principalmente postos pagos. Mas ainda você pode acontecer. Se alguém te pedir senha de WhatsApp, entrar em contato com você porque tem que mudar alguma coisa no WhatsApp, atualizar o WhatsApp, qualquer coisa, não dê informação nenhuma, nem sua, nem de outra pessoa por telefone, tá? Mas eu vou dizer que você, às vezes, gente, é difícil. Os golpistas são... Os caras trabalham, porque é difícil. A gente, eu que estou alerta, quase que caí em golpes também. Mas, enfim. Você caiu no golpe, relaxa, tá? A primeira coisa que você tem que fazer é coletar tudo que você tem de informação sobre a empresa. Então, se é uma empresa verdadeira que está dando golpe, que tem CNPJ e tudo, pega. Verifica se o CNPJ está realmente ligado a essa empresa, pega todas as informações que você puder da transação bacana que você fez, junta tudo, bate print das suas conversas no WhatsApp, se você for pelo WhatsApp, junta tudo, porque é isso aí que vai te ajudar em seguir a entrada num processo innecessário, tá? Daí, beleza. Você conseguiu provar, juntar tudo lá, cabeça fria. Você vai e faz um boletim de ocorrência, a primeira coisa. Você pode estar fazendo ele online, aí vai depender. Por exemplo, levei um golpe de 300 reais com dinheiro falso e levei um golpe de 10 mil reais com aplicação bancária. Por 300 reais, eu acho que não vale a pena você se empenhar muito. Não, mas se você perder uma quantia maior, corra atrás, entendeu? Então, dependendo do caso, você vai fazer essas etapas ou não. Mas o BO, de qualquer maneira, se você comprou uma coisa e não recebeu, abra o BO e daí forneça todos os dados no BO que você tem da pessoa. Se você mandou o dinheiro de acordo de banco, qual foi a conta, o nome da pessoa que estava lá, o que você puder, o número de telefone, o que você puder fornecer para fazer o boletim de ocorrência, já vai ajudar e vai ficar registrado isso aí. Se for uma quantia muito grande também, o que eu aconselho é que não somente fazer o BO online, ou nem fazer talvez o BO online, mas já ir direto na delegacia da Polícia Civil e procurar saber se tem algum departamento de crimes cibernéticos. Isso aí vai variar de cidade para estado. Então, até o departamento pode chamar de crimes na internet ou cibernéticos, de cibersegurança. Então, procure um departamento responsável por isso aí, para eles poderem estar te auxiliando também. Não só em fazer o BO, mas te dizer as etapas onde você deve ir e passar também essas informações para ele, da pessoa que aplicou o golpe. Máxima informação que você tiver para que eles possam encontrar e também ver se bate com outros golpes que foram aplicados também recentemente. Mas, beleza, você faz o BO ou vai diretamente na polícia e tenta conversar lá com a galera do departamento de crimes cibernéticos, tá? Às vezes, já tem até informações desse mesmo golpista. E, em seguida, você pode, se for uma loja que tenha realmente sem PJ, tem tudo a empresa, você pode estar fazendo a reclamação. Faz uma reclamação aqui, faz no Procon, mas, principalmente, reclamações, pode ser que ajude a empresa devolver o dinheiro. Tem empresa que nem a loja dos cadeias, que não estava me enrolando para me reembolsar o dinheiro de uma mesa que demorou quatro meses para ser entregue. Na verdade, eles nunca vão entregar essa mesa. Eles estavam fazendo falência, eu estava só esperando a falência declarada para dar o golpe em todo mundo e comprar uma coisa. Botaram muita promoção antes de falir. Porque, assim, venderam bastante, sério, com o dinheiro. Mas, enfim, o que eu fiz, que você deve fazer, caso seja uma loja, mesa ou empresa, entrar com o processo. Ou você pega um advogado, ou, como eu fiz, eu fui no Juizado Especial, de pequenas causas, né? E lá você pode dar entrada sozinho. Vai ter um profissional lá que vai te orientar e tal. Mas aí é bom você já ter o BO, quando você for fazer isso. A reclamação do PROCON também você pode levar. E todos os dados que você tiver, para que eles possam tentar enviar alguma coisa para a loja. No meu caso, chegou o correio que eles enviaram na empresa lá. E eu mandei um e-mail em seguida para a empresa, dizendo, olha, aqui... Antes mesmo de chegar o correio, eu falei assim, olha aqui, eu abri um processo contra vocês, por causa dessa mesa, que custou R$1.500. Se vocês não me devolverem o dinheiro, eu vou entrar com o processo, vou levar até o final, vou querer danos morais ainda. Se vocês me devolverem o dinheiro agora, eu posso cancelar o processo. Porque, na verdade, eu só queria o dinheiro da mesa. Eu não queria ter dor de cabeça, porque se você for entrar com o processo, vai ter audiência e tal. Enfim, consegui. Mas pode ser que não seja o caso para você. Mas tente, ok? Daí em seguida, se você não for uma loja mesmo e tal, então aí você não vai conseguir, acho que pelo Juizado Especial, tem que contratar um advogado. Se você conseguir encontrar a pessoa também, porque você não pode processar uma pessoa que você não conhece. Se você conseguir mais informações junto com a polícia talvez, encontrar a pessoa que te deu o golpe, você pode estar, então, entrando com o processo. Em seguida, para poder ter que essa pessoa te devolver o dinheiro. E daí você pode estar também encolhendo danos morais. Depende do quanto você quer levar. Onde tem o Centro Nacional de Denúncia de Crimes Cibernéticos, você pode estar entrando em contato também. Mas vamos lá. Se você fez uma transferência bancária, um PIX, um TES, qualquer tipo de transferência que você fez, seja para a conta de PICPEN mesmo, banco, enfim. Primeira coisa, depois que você foi na polícia, o Juizado Especial vem depois, o processo. Mas isso aí, como eu falei, é só no caso, se for uma empresa mesmo, que você tem os dados e com advogados, se for uma pessoa que você consiga encontrar. Mas caso você não tenha muita informação aí, não está conseguindo encontrar a pessoa, não é uma empresa, no caso, você vai fazer o quê? Mesmo também nesse caso aí da empresa que está te dando o golpe, né? Se você vai entrar, no momento que você caiu na real, que é um golpe, isso aí às vezes acontece logo depois que você paga, você entra em contato com o seu banco para que eles tentem cancelar a operação, se possível, tá? E principalmente com o banco para o qual você enviou o dinheiro, ok? Para que a conta seja congelada e você possa daí tentar recuperar esse dinheiro, tá? Mesma coisa se você fez um tipo de transferência, agora tem até pagamento pelo WhatsApp, tentem estar em contato com o suporte desse método de pagamento, desse banco, para poder tentar fazer o lançamento direto, tá? E você já chega também com BO, com reclamação, tudo que você puder para poder provar. Olha, o caso aqui, como é que é, tem um BO, eu quero que vocês bloqueiem a conta dessa pessoa porque é um golpista, eu quero que vocês me devolvam o dinheiro. Pode ser que você consiga, mas muitos bancos podem recusar, eles não são obrigados a fazer isso, tá? Eu vou fazer ou não? Se o banco recusar, daí você tem que tentar um processo com o advogado, processar o banco, porque ele não te auxiliou a tentar recuperar o dinheiro que o golpista levou, ok? Por isso é importante você ter todas essas provas aí de conversas no WhatsApp, onde você fala, onde você fez a transação, tudo, tudo de informação, print de onde ele jogou, o número dele no comentário lá no vídeo que você viu, ou do site falso que tinha, tudo que você puder, reúna, porque no processo depois isso aí vai ser necessário, não só a polícia para ajudar ela na busca e apreensão, né? Mas também para poder, depois se você for processar, você ter a possibilidade de provar aí que realmente foi um golpe, então isso é super importante. Mas, fique atento antes de mais nada, tá? Então os passos a seguir só para relembrar, tá gente? Coletar informações, evidências, registrar o BO, em seguida entrar em contato com os bancos onde o pagamento foi feito, o método de pagamento e por último entrar com o processo com a pessoa, caso ela não te devolva o dinheiro, o banco não liberou e tal. Você pode estar processando o banco, pode processar a pessoa, se você sabe, tem o contato dela, tem o nome dela, pode processar até, no seu caso, dependendo do dado, se foi você que viu tipo um Pix, não tem muito como voltar atrás às vezes, tá? Mas se você enviou um outro método que tem ainda como revogar, beleza, aí sim. E daí, o último é então entrar com o processo com o advogado, contra alguém que você recebe seu dinheiro de volta. Ok, mas daí vai depender, né? Se a quantia foi pequena, esse trampo todo, não sei se vai adiantar muito, tá? Entendi como perdido às vezes, vai ser mais fácil. Mas dependendo da quantia, não sei se vale a pena tanto, tipo, entrar com o advogado pra uma cima de menos de mil reais, por exemplo. Mas se foi mais, por que não? Mil reais também já dá pra você tentar, porque o advogado vai tendo horários, daí você tem que encontrar a pessoa. Mas na polícia, eu acho que é legal você fazer pelo menos o BO. Nem que você não dê mais continuidade, porque o valor não era alto, porque isso aí ajuda eles na busca deles também, encontrar o golpista, ok? Pra achar mais pistas e tal pra poder pegar a pessoa. Mas, fica aí, então, evite os golpes, preste muita atenção quando você for fazer pagamento, não aceite a ligação estranha, não passe os dados pessoais, não passe nenhum tipo de senha, código. Código de SMS, teve uma colher também que caiu do meio desse golpe, foi. A gente publicou um anúncio no LX, os golpistas pegaram o número de telefone dela no anúncio e fizeram, tentaram entrar no WhatsApp dela, daí pediram pra ela, ligaram pra ela dizendo que era do LX e que eles precisavam que ela passasse o número que ela recebeu por SMS. Na verdade, era esse número do WhatsApp. Daí, uma vez que eles clonaram o WhatsApp dela, vamos dizer, eles tentaram pedir dinheiro pras pessoas que estavam ali nos contatos e se passando por ela, então, tipo assim, tem muito golpista, tem golpista pro telefone também, que liga, um pife aí no seu número, uma tia minha caiu nesse golpe também, e ela passou várias informações pessoais, ela fez uma pessoa, então, evite, ok? Mas, 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 se você comprou algo ilegal, tá? A internet, aí que é um dos vídeos que eu fiz, algo ilegal, pense duas vezes. Antes de ir na polícia, se viu dizer que você quer o ressazimento do dinheiro que você passou pro golpista pra comprar, sei lá, uma arma, pra comprar, o que foi que eu falei, dinheiro falso, por exemplo, tá? Então, não entre nesses esquemas pela internet, que a chance de você cair no golpe é muito grande e a chance de você recuperar esse dinheiro em seguida é zero, porque você já estava errado de tentar comprar dinheiro falso, você já estava, você estava comprando dinheiro falso pra dar um golpe em outras pessoas, aí ainda deram um golpe em você, ladrão que rouba ladrão. Então, pode ser, então, que se você chegar comunicando isso na polícia civil, eles vão olhar pra você, ah, você queria comprar dinheiro falso? Por quê? Pra fazer o quê? Pra decorar sua casa? Aqui não vai ser, né? Mas, fiquem atentos quando você, então, não, 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 né? Nesses casos de coisas ilegais, eu, pessoalmente, não iria registrar BO nem nada, não, deixe porra o assunto. Pode até registrar um BO, mas pode ser que o BO se torne, se volte contra você. Mas, preste atenção, principalmente, gente, quando vocês forem comprar na internet, procurem no site o CNPJ da empresa, se você não conhece a empresa. E uma vez que você encontrou ele, procure ver se o CNPJ bate real mesmo, realmente conhece a empresa aí. E se você ver qualquer coisa meio embaçada que não deu pra entender, deixa pra lá. Tá? Se a oferta tá muito boa, o preço tá muito mais em conta, desconfie, ok? Desconfie mesmo. Muita gente cai nesse tipo de golpe hoje, inclusive até a loja que eu falo, você vai ver no canal, a loja Flash. Flash, existiam clones dessa loja, eles usaram meus vídeos pra postar no Facebook, falando dos produtos, daí botavam outro link que não era da loja Flash, teve mais de uma pessoa que caiu nesse golpe da loja Clone, da loja Large Clone, e depois me encontraram no Facebook e viram me dizer que era comigo, eu disse, mas passa o link aí da loja que você entrou. Aí eu disse, mas essa não é a loja Flash, não foi essa loja que eu dei o link. Você viu esse vídeo onde, daí a pessoa tinha visto em outra página do Facebook, enfim. Por isso que tome muito cuidado, tá? E não venham depois me responsabilizar porque eu fiz um vídeo que você comprou na loja errada e foi e levou o cano. Mas nesse caso aí, você pode estar entrando mais facilmente com o processo, caso você consiga informações aí desse endereço, ok? Mas fica aí a dica, ok? Fiquem bem atentos na internet com todos os golpes e lembrando que tem então o departamento aí de segurança cibernética, de defesa cibernética, de crimes cibernéticos na Polícia Civil que pode estar te auxiliando, dependendo do valor que você perdeu. Vale a pena você correr um pouco mais atrás, sim. Pode ser que você consiga passar cimento enquanto a pessoa, enfim, o processo, e conseguir até ganhar o processo e sair até com mais dinheiro do que você perdeu. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram desse vídeo, vocês gostam de curtir. Não deixe de fazer algum tipo de pergunta aí que você tiver em relação ao golpe ou ao procedimento do BO e tudo. Pode deixar nos comentários, pode deixar também em seu like de vídeo, crítica, elogio, agradecimento. Não deixe de se inscrever no canal pra receber mais vídeos. E muito obrigado pela audiência e por te ver no próximo vídeo. Tchau!